Música 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 E já pola que me apanhar E me apanhar E me apanhar E me apanhar E me apanhar A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Oh lugar! Oh lugar! Oh lugar! Oh lugar! O que você não tem mais, o que você não tem mais, o que você não tem mais? Amar, 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 ele vai dizer que é um sangue A gente vai ver a vida, a gente vai ver a vida A CIDADE NO BRASIL 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 Amor é tudo mais século Que sexo que é léga-no Que sexo que é léga-no Que sexo que é léga-no Que sexo que é léga-no